Eu nasci pra fazer rolo. Biscateiro. Então, veja bem, eu nasci desde menino. Eu nunca fui muito trabalhador. Eu não gosto muito de trabalhar, não. Aliás, biscateiro é roleiro, hein? Biscateiro, gente, é quem faz. Não, lá na minha região, no norte do Paraná, é picareta. O cara que pega um carro de um pra vender pra outro. E pega... É uma espécie de corretor. Não faz um biscatinho. Não é um biscateiro que corre atrás de mulher. É outra coisa. Então, eu sempre fui assim. Mas desde menino. Então, qual que é a profissão do Ratinho? Eu sou vendedor. Sou um bom vendedor. Vendo relativamente bem tudo aquilo que eu pego pra vender. Você vende até o ar, Ratinho. Vamos combinar. Não, eu sou um bom vendedor. Porque eu gosto. Eu acho que a pessoa que tem um salário no final do mês... Ah, a pessoa ganha 100 mil no final do mês. Claro, é um ótimo salário. Mas é um negócio sem graça. É uma penumbra cinzenta. É só 100. Ele poderia ganhar 102. Ratinho, mas e se você tivesse que dar um conselho pras pessoas que também querem vender? Como que você consegue vender? O que você aconselha pra essas pessoas? A primeira coisa que eu aconselharia é vender aquilo que você acredita. Porque se você não acreditar no produto, as outras pessoas não vão acreditar. E daí você vai usando argumentos diferentes. Não insista muito. Tem vendedor que não vende nada porque ele insiste muito. Porque quando você insiste muito na venda, o cara que está comprando se sente meio enganado. Ah, o cara está querendo me enganar. Entendeu? Tá. Eu não queria fazer podcast. E esse gordinho aqui insistiu muito. Eu estava querendo cortar, tu nem ia vir aqui. Porque insiste muito. Então, você não pode na venda, não se insista muito. Acredita-se no produto. A pessoa só vai comprar se ela acreditar também. Não é porque você falou que ela vai comprar, não. Ela acreditou e veio. Boa. Boa, Alex. E você, de repente, se você tivesse que me vender agora, como que você iria me vender? Olha, eu tenho um produto sensacional que veio da Rússia. E você sabe que a Rússia faz os melhores produtos do mundo depois dos americanos. Produto falsificado é na China. Na Rússia, não. A Rússia fabrica produtos tão bons quanto os americanos. Tantos que chegaram na Lua antes dos americanos. Então, eu tenho um produto russo para vender. É um produto de menos de 40 anos, mas que tem muita experiência. Mas com bastante experiência. E que você vai adorar. Daí a Lula. E qual que seria a qualidade que você iria destacar? Tipo, produto de quê? Eu não posso falar todas as qualidades, porque algumas eu não experimentei ainda. Ainda bem. Ainda. Então, mas algumas qualidades você pode ver pela beleza, o modo de andar, o modo de se vestir, o modo de falar. Fala cinco idiomas. Você pode usá-la para viagens, por exemplo. Você pode usá-la para ser sua secretária. Você pode usar para... Não preciso falar. Entendeu? É um baita de um produto. Ou seja, você acabou de me chamar de uma mala. Não. Sério. Uma mala falante, pelo menos.